Vitotinho, onde você tá? Eu tô aonde? Tu não tá? Eu não vou te procurar não, porque todo dia eu tenho que ficar te procurando. Ah, é mesmo? É, então eu vou assistir a um filme. Ah, cuidado, Gomatina! A fonte está em chamas! Cadê? Ah, o que é isso? Ah, é essa bombinha de fumaça! Ah, que fedor, Vitotinho! Vai contaminar tudo! Cuidado lá na frente da casa, está pegando fogo! Ah, achei dragão! Olha, escuta, tem um monte de visita hoje em casa, não pode soltar fumaça não. Cuidado, Gomatina! Eu tô correndo, correndo. Gomatirinha, toma cuidado com essa fumaceira. Ah, o Vitotinho é um bobão, credo, fica jogando fumaça aqui na casa dos outros. O Vitotinho é um bobão, e o Vitotinho? É um lindão. Olha só, hoje o Vitotinho tá com um cone na cabeça. Olha, Vitotinho, você tá fazendo? Hoje eu tô corizinho! Vamos conectar os cones, Vitotinho, vem! Vai! Vai, pronto, deu certo! Tá, Gomatina, antes da nossa aventura de hoje, vamos fazer o desafio de 4x3 com a galerinha de casa. Isso aí! 4 desafios em apenas 3 segundos! Só que hoje quem vai falar o desafio é a Gomatininha, Vitotinho. Ah, é? Isso mesmo! Então eu vou deixar ela e o Vitotinho. Isso, os dois hoje vão falar o desafio, nós vamos ficar só observando. Então vai, vamos ver se o pessoal de casa é o seguinte, o desafio 4x3, vocês têm que fazer 4 desafios! O primeiro é se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, mandar o canal para todos os seus amiguinhos e também não esquecer de deixar o likezão! Ah, olha só, Vitotinho, ela é boa mesmo! Muito bem! Vamos ver se o Vitotinho sabe fazer perguntas. Faz aí, Vitotinho! Ah, a pergunta vai, Gomatininha, pra você. Por que que o pessoal tem que se inscrever no canal? Porque aí eles vão participar dos nossos vídeos, né? Gomatininha e Vitotinho. Ah, e por que que eles têm que deixar o like? Porque aí a gente vai saber se eles estão gostando da gente, senão eles não vão deixar o like. E por que eles têm que ativar o sininho? Porque aí eles vão receber a notificação do celular da mãe deles. Ah, e por que que eles têm que mandar para todos, amiguinhos? Porque aí eles vão chamar todo mundo pra vir aqui brincar com a gente. Ah, é isso mesmo! Ah, olha! Eles hoje estão pegando! Então vai, faz o Malfoyzinho fazer a contagem de 3 segundos aí, Malfoy. Faz o Gigi, oi! Faz a contagem, vai! 2, 3, 1! Se conseguiu comentar, hashtag, consegui, pra gente saber quem aí é o Flash do YouTube! Nossa, gente, é reunião de irmãos aqui hoje? É, tá aparecendo... Tá aparecendo... Eu quero falar uma coisa importante, é sério. Fala aí. Fala aí, seu cabeçudo. Alguém pegou a ovelhinha do muro e colocou lá em cima? É! Ah, foi você? Foi eu, por quê? Ah, é porque eu achei que ela tinha ido sozinha, eu achei que ela tinha vida. Não! Caraca, mas você é burro, hein, meu filho. Foi eu, Malfoyzinho, é uma brincadeira que eu ia fazer com vocês. Isso aqui virou uma creche. Ah, é, nossa graça virou uma creche, gente. É, virou uma creche. Mas olha só. Eu tô ficando intoxicado aqui, velho. Vocês não perceberam, mas parece que a gente tá com pets. Pets, é, então. É verdade. Vai ficar seguindo a gente. Olha isso. Se o irmãozinho fica seguindo cada um, tá parecendo pet. Tá, é. Que bonitinho. Ai, eu vou ficar pensando no Bros, né? Olha, é o seguinte. Eu não sei o que vocês vão fazer hoje, mas eu e o Vidotinho temos uma grande tática hoje. Vocês viram uma coisa diferente hoje na piscina? Eu vi que temos visita hoje, né, Bros? Hoje eu chamei uma amigazinha pra dar uma festa na piscina. Então eu vou embora, tchau. Uma piscina de xixi? Meu Deus do céu, viu? Vocês são tudo maluco, viu? Ô, Bros. Hã? Essa tua pizza aqui é doida. Ela é? É, ela tá batendo em mim. Por quê? Porque ela vai ficar batendo nos outros. Por quê? Você bateu nela, ué? Tem que pedir pra destrair ela. Ela é muito estressada, Bros. Ué, óbvio que ela é estressada. Você bate nela, ela vai bater em você. Ela vai se vingar, ué. Ah, então. Muito vingativa. Não, eu que ensinei ela a ser assim. Ela é minha. Então. E aí vocês vão hoje, pessoal? O que é isso, Bros? Você tá fazendo uma festa? Você vai ficar aí na festa hoje? Aham, eu vou ficar aqui tomando banho de piscina. Ah, que folgado. Olha, cuidado com as meninas ali atrás, que elas jogam o protetor solar, viu? Ah, eu não vou nem mexer com elas. Essa daqui, ó. É lá nela, pra você receber o protetor solar. Deixa eu ver. Pra ser o protetor solar em mim, gente, que eu tenho que ficar bom pro sol. Peraí. Essas duas aí. Essas duas são louquinhas. Oi, passa o protetor. Vai, 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 vai. Ai, não, calma. Esse protetor dói. Eu falei que ela sobrou. Ai, eu vou beijar o Bros aqui embaixo. Ai, me dou de olho, Bros. Eita, eita, eita. Ele tá sendo beijado. Ô, Gamatira, deixa o Bros aí na festa dele e vamos lá pra dentro da casa, vem. Ele tá sendo beijado. Ô, gente, vocês vão me deixar aqui? Tchau, Bros. Tchau, Bros. Ô, Gamatira. Coitado, oi. Eu não queria te falar nada, não, mas eu preciso que você venha aqui atrás e fica aqui, ó. Na onde? Aqui, atrás dessa parede. Você é a Gamatininha. Tá, tá. Tá, Vitote, vai ser agora que a gente vai fazer o nosso super plano. É, agora, toma. Tá preparada aí, Gamatina? Tô, tá aí a Gamatininha aqui, quietinha. Tá, a gente vai jogar bastante fumaça e a gente vai beijar elas no meio da fumaça, né? E aí, Gamatininha? É, isso mesmo, vai. Ai, esse Vitotinho, ele é lindo, né, Gamatina? Ai, tô tão apaixonada por ele. Ai, eu nem acredito. Ué, que é isso, Gamatina? Ah, é arte do Vidote, eu tenho certeza, Gamatininha. Mas fica tranquila. Eu não tô te enxergando mais, cadê você? Gamatininha. Gamatina, socorro! Ai, cadê ela? Gamatininha, olha que tal. Vamos lá, Vitotinho, vai. Vamos lá. Ai, eu vou beijar a Gamatininha. Vitotinho, vem aqui, deixa eu te agarar. Vidote. Tira a cabeça de dragão pra gente se beijar, né? É verdade, pronto. É, Vidotinho e eu não fizemos nada. É, você, Vidotinho, vem pra cá, Fih. Ai, quanta fumaça, até bem que essa fumaça não tem cheiro. Olha lá, acabou com a caça, que ela tá toda fumaçada. Mas e aí, vocês gostaram da nossa super tática? Olha, Vidote, eu, 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 eu amei. É, ainda bem. E a Gamatininha? É, Gamatininha, você gostou? Ai, eu amei, eu amei esse seu beijo. Só esse cone ficou batendo na minha testa, né, Vidotinho? Ei, coitada. É, é verdade. Olha, mas é o seguinte, o que vocês querem fazer... Oh, ih, xixi, olha lá a bruxa. Ouviu o Brás falando? Ah, ô gente. Oi. O que foi? Vocês me abandonaram. A menina, ela ficou tentando me afogar o tempo todo pra me beijar. E o Brásinho, não te ajudou? Não, ele é afogado. Nossa, acho que eu vou meter nisso aí, ó. É a culpa dele. É, ele tá certo. Ô gente, me ajuda a tocar essa galera de casa, por favor. Tá, fumaça, só jogar fumaça nessa. Ah, foi embora, que a piscina tem xixi. A piscina tá suja. Pronto, acho que... Ô gente, isso aqui é amarelo, é xixi. Vou sair daqui. Ó, tu vai jogar fumaça e tudo no outro. É, gente, são todos os porcos nadando no xixi do louvozinho, credo. Até eu tô engasgando com essa fumaça aqui, nem dá. Essa fumaça, ela tá muito cheia. Vai, Vida, acho que o pessoal vai embora. O que vocês estão fazendo hoje? Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Corre daqui. Caraca, eu não vou ficar nessa festa horrível, não. Eu acho. Eu vou. Também, gente, eu tô com muito sono hoje. Quais horas já? Aham, aqui, ó, que agora é meio-dia? É, por aí. Era do meu soninho. Gametirinha, fica aqui. Ai, tá bom, né, Gametina? Ah, Vida, tia, fica aqui também, que eu tenho uma outra tática, Bryce. O que você vai fazer? Eu e o Vida, tia, jogamos um monte de fumaça e beijamos elas na fumaça. Agora eu vou fazer outra tática. Ah, eu quero ver. Eu usei o quarto do Malfoy pra fazer uma passagem secreta. Pra cá, uma da Gametina? Vou aproveitar que ela dormiu, quer ver? Caraca, além, dá pra ver com esse quadro. Sai daqui, Bryce. Mas eu não vou sair, não. Ah, Vida, o que é isso aqui? A porta não abri, tchau. Por onde vocês vieram? Olha, Gametina, você não viu esse quadro estranho? Olha aqui, ó. Kátia Blau. Deixa eu ver. Uau, passagem secreta. Nossa, que negócio legal. Fizeram esconderijo no meu quarto, né? É, eu fiz um super esconderijo, Gametina. Vocês são muito sem vergonha, viu? Eu nada, eu só fui ver mesmo. É, o Bryce, ele é o... O Bryce é o cúmplice. Amigo da onça. É, eu nem sabia. Enquanto eu tava fazendo esconderijo, eu tava sendo afogado na piscina. Ai, ai, gente. Mas olha, essa festa foi uma loucura hoje. Acho bom nunca mais fazer festa aqui. É, verdade. E também tivemos muita coisa muito maluca hoje aqui na nossa casa, galera. Que foi muito insana. Olha lá. Eu não quero saber mais de nada. Eu só quero saber se o pessoal de casa gostou demais desse vídeo. E se gostou, deixa o seu like aí, que é muito importante. Ativa o sininho de notificação. Passa no canal do Vidote, do Bross, da Gamatina, da Turma do Vidote, do Malfoy. De todo mundo pra vocês ficarem ligados, beleza? Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Tchau.